A CIDADE NO BRASIL Respostas Para que agarrar o vento Se a previsão é vendaval Para que viver o tormento E aceitar o que é banal Para que dormir ao relento Se a lua cheia já passou Para que dar ao sol sustento Se a queimadura não serou Como os teus olhos há poucos Como os teus olhos há poucos Como os teus olhos há poucos Como o nosso amor há muitos São tantos que ficam loucos Com tantas conversas Tão poucos assuntos Tão poucos Tão poucos Tão poucos A folha seca Se a primavera vem aí Para que ser o ser que peca E não pecar ao pé de ti Para que lavrar a terra Se a erva da ninha vem mais forte Para que escalar a serra Se no topo há sempre a morte Musa clara da manhã Musa clara da manhã Musa clara da manhã Companheira ao meio-dia Peregrina pela noite Dentro de uma melodia Nem que a dor nascer Musa clara da manhã Musa clara da manhã Para que agarrar o vento Se a previsão é ver Daval Belíssimo, né?